Música Fala galera, beleza? Aqui é o Gotein e sejam bem vindos a mais um vídeo bom galera Seguinte no vídeo que eu estive dando pra vocês um mod aqui pra vocês no meu mapa aqui de mods De novo, muito massa feito aqui pelo Breno e pelo Bruninho aí, os mapmakers do canal né E bom, um vídeo gostoso pra vocês daquele mod do GTA, não é realmente um mod, sim um modpack que eu formei para vocês Que é um modpack super foda, deixa eu trocar os shaders aqui rapidão É um modpack muito legal, nossa senhora, ficou clarão galera, ficou clarão, sim, é um modpack muito legal véi Tipo, eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu tô aqui nesse mapa aqui como eu falei pra vocês Outro vídeo eu mostro pra vocês, mas agora bora pra saanadas galera, fui! Galera, estamos aqui em Santos, sim, bom, chegamos aqui em Santos e nada melhor do que aqui a Grove Street galera Quem não conhece aqui é o lugarzinho onde o CJ morava, sim o CJ acho que morava aqui, nessa casinha aqui muito legal E os amigãos deles aí, a Grove Street, sim galera, nada melhor do que mostrar aqui o mod para vocês É o seguinte, vamos começar aqui pelos fãs que são os melhores, tipo, os carros né, que tem o Bugatti Verão, a Ferrari Hum, eu acho aqui mais um legal pra vocês, hum, sei lá, vamos pegar um helicóptero aqui, um helicóptero da hora Esse aqui ó, MI, acho que esse aqui é o mais legalzinho, hum, e um jatinho Bom, começando aqui pela, eita peste, deu uma lagadinha aqui básica Começando aqui pelo Bugatti Verão, que é um carro muito legal, sim, nossa senhora, mano Mano, imagina você jogando aqui GTA, mano, com esse carro aqui, mano Nossa, eu vou dar uma voltinha, mano Olha aqui ó, tipo, ele é bem daorinha mesmo, ele acelera tipo o máximo que você quiser aqui Eu não vou acelerar muito, senão eu perco o controle, que eu tenho que manjar um pouco ainda, ó Se você for ler aqui atrás, vai aparecer Grand Sport, muito massa, como se eu chovei aqui da Togrão Fallon aqui Hum, muito massa mesmo né, olha só que legal, eu não vou acelerar muito, como eu disse pra vocês né Mas, realmente cara, esse mod aqui é muito legal desse carro aqui, tá Aqui é o Bugatti Verão, como sempre, que eu mostrei pra vocês agora né E, bom, vamos começar aqui pela Ferrari, olha isso, mano Mano, quem não queria ter uma Ferrari no GTA, eu sempre procurei galera, sempre procurei É, é uma coisa que eu senti, tipo, sempre que estive no GTA, era uma Ferrari, mano Olha isso, velho Imagina, alguém criar um servidor de GTA, mano, nossa, mano Que top que é ser servidor de GTA no Minecraft, olha isso, velho Também pra comprar um carro, acho que ia ser fera né, mano Nossa, ia ser difícil Tá, vamos aqui partir para os helicópteros que, nossa, mano Mano, que que é isso, velho Deixa eu subir aqui, aqui, pronto, ó Nossa, velho, nossa, velho, nossa, velho Eita, tá fazendo barulho do caramba, deixa eu arrumar um som aqui Caraca, olha o barulho desse bicho Então, se não me engano, é melhor subir assim, ó Você pega, dá uma empinada assim pra trás aqui, ó Mano, só vai né Isso aqui, pra quem não sabe, é um mapa de survival games bem legal É que tem na internet, se você procurar aí Eu vou deixar aí na descrição o download pra quem quiser baixar É bem massa, é um mapa da Grove, né Então, pra quem conhece, acho que é bem interessante, mano Você baixar Olha isso, velho Que massa, mano Olha aqui dentro, olha aqui dentro Uou Vamos tentar pousar na Grove E lá vai eu E lá vai eu pousar na Grove Ui Com calma, com calma, com calma, com calma Com calma, vai, agora vai devagar Devagar, vai descendo Pousando bem devagar pra descer Olha, devagar, caramba Pousei Nossa, o cara é piloto, né O cara é piloto Quebra-se de copo Porque ele faz muito barulho Tá Acho que era melhor ir em outro lugar Pra mostrar esse jatinho aqui Porque ele é meio louco Tá, vamos botar aqui mesmo Um jatinho massa Tá aqui, ó Aqui o jatinho Eu acho que era como se fosse o Hydra, né Deixa eu ver o que ele é Deixa eu ver aqui F-22 Raptor Olha isso, que grandão Pra entrar tem que clicar por algum lugar aqui Vamos ver, vamos ver, ó Tô batendo as asas dele aqui, ó Pra ver se ele vai bem rapidão Ih, não vai subir não, tiozão Pronto, ó Mano Eu tô de jato aqui na Grove Na Grove não Na Los Santos, parça Ó Ó Ó o mortal O mortal de perteficinho Vamos ver como é que fica aqui Uh Que da hora, mano Sério Que da hora, velho Sério, se fosse vocês Eu... Nossa, mano Nossa, mano Que legal, velho Nossa Sério Vamos tacar, vamos tacar Vamos ver se quebra o vidro Ixi, que fraco, mano Achei que ia ser os vidros Quebrou aqui o bagulho Quebra aqui Tá, pronto Quebrei aqui Agora vou mostrar Outras coisas pra vocês Que é uma... Ah, peraí Vou mostrar uma coisa Que eu também gostei bastante Que são esses carros aqui De polícia Sério Eles são muito legais, velho Olha isso Nossa, velho Que legal, mano Nossa Sério, muito legal Tipo É, mano É tipo surreal Ter o GTA no Minecraft Sinceramente Eu nunca pensei Que isso ia acontecer, mano Hum... Tá Agora vou mostrar as armas Pra vocês Mostrar algumas Pra vocês aqui Calma aí É, tem umas armas Que são coloridas Tipo pra... Sei lá São coloridas Acho que é tipo Um negócio de pintura De arma que existe Aí nos bagulhos Surdeal Tem essa aqui Significante Deixa eu ver se tem Significante Significante aqui, ó Beleza Tá, vamos Ó, a gente carrega ela E mexe tiro Galera, sim Nossa, sério É muito legal isso, né Tá, vamos ver a amarelinha Que a gente carrega Mete tiro também Tá, bora pegar uma maiorzinha Que eu achei uma arma legal Uma arma mais legal Deixa eu ver aqui Hum... O que é isso aqui? Sentry Gun Eita, deixa eu tentar pôr de novo Calma aí, calma aí Calma aí Que deu feio Pega aqui Sentry Gun Aqui tem uma Sentry Gun Nossa, mano Nossa, que louco, velho Nossa, que massa, mano Na moral Sério, eu não sei como funciona Mas tudo bem, né Aqui, vamos Pega aqui uma Bazuca Acho que Bazuca 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 Acho que não tem Bazuca Mas tudo bem, né Hum... AT4 AT4 Aqui, ó A gente carrega A gente pega o Rocket, ó Carregou Vamos ver onde foi Vamos ver onde foi Nossa, acho que vai cair lá no outro lado Vai cair lá na Grove Essa porcaria aqui, tá Vamos ver Ah, vai cair na Grove mesmo, velho Esse pá Aqui é a ponte Ah, não A Grove é ali, mano Tá Vamos destruir aí Uma casinha aqui Vamos testar A gente já tá carregada E... Pum! Nossa, eu achei que era mais forte Sério Deixa eu tentar ver outra Vai, vamos ver outra Dessa daqui Que é grandona Que tem um Rocket da hora Hum... Aqui, ó MT... M7-2 M7-2 Se eu não engano Essa arma aqui tá com falha Não sei Hum... Não tá não Não tá não Mas realmente Ela não é tão forte não Não sei se dá um dano legal Mas, mano Não tá tão forte aqui por enquanto Sério Não tá tão forte Ah, e também temos O mod com os NPCs Que é meio complicadinho de mexer Eu não recomendo Tipo, eu recomendo vocês tentarem Mas ele é meio chato de mexer, galera Ele é meio chato Pra quem sabe É, tipo, ele legalzinho Mas Eita Que brilho foi esse Tá ouvindo barulho Sei lá que aconteceu Tá, mas é Pra quem não Não sabe Tipo, não é tão legal Eu não vou ensinar Porque ele é complexo Então É melhor eu ensinar agora Né Então Sim Eu acho que basicamente O mod era isso Tem mais coisa Como essas roupas De soldado aqui também Né Tem umas roupinhas Que você pode vestir também Além de uns mods Tipo esse aqui Que é o da Lápide Que você pode quebrar E ver seus itens Tal, né Tem alta Aqui a asa Nossa, que legal, mano Que legal Se não me engano Tem que segurar aqui Bora, bora, bora Subir num pico aqui, mano Eu vou subir num pico aqui Sério, bora subir num pico Da goiaba Vou ter um pico da goiaba Sério Um pico da goiaba Seria legal, mano Acho que eu vou Acho que eu vou Acho que eu vou pra cá Em cima dessa Dessa matinha aqui, ó Cai ele naquele Boeirão ali, ó Esse boeirão Eu lembro dele no GTA Nossa, que massa, véi Que legal Tá, vamos ver, ó Nossa, galera Nossa, véi Que da hora, mano Sério Sério Eu acho que não tinha isso No GTA San Andreas Mas mesmo assim É muito legal Quem tá caindo Naquela base ali Isso que é o que? Base militar? Não, aqui é aquele Estádiozinhozinho que tinha Eu acho que é, né É, é o estádiozinhozinho assim Nossa, eu não tentei Entrar nele, mano Eu nunca tentei Nunca tentei Entrar nele Ah, mano Eu lembro que tinha Umas pistas aqui No GTA San Andreas Tirar o shaders Pra não incomodar Nossa, e tem aqui A pista também Que da hora, mano Sério Baixem aí o modpack Tá na descrição For via Technique Launcher É, realmente Eu recomendo pra vocês Pra quem quiser o shaders Tá na descrição também Eu acho que não precisa Porque todo mundo conhece O Amerip E os seus V10 Ultra Se eu não me engano É, então Espero que todos vocês Tenham gostado Eu recomendo vocês Verem outros vídeos Aí do canal Assim como essa série Vai voltar aqui Voltar não Porque eu nunca tive ela Mas vai voltar A reaparecer várias vezes Aqui no canal Porque é uma série Que eu curto e gravar Vai mostrar pra vocês Como esses mods são, né Sinceramente Eu acho que são Os mods bem legais Eu não gosto De fazer mods ruim Pra vocês Eu prezo a qualidade Por isso que eu realmente Trago os melhores mods Então, muito obrigado a todos Vocês que assistiram Um grande abraço Valeu, falou e fui Tchau